Edivaldo Rodrigues da Silva é morador do Jardim das Américas, reside no fim da rua Chile. Lá o problema é semelhante ao dos outros pontos da cidade, os buracos, porém com alguns agravantes. Na esquina com a rua Equador havia dois bueiros que foram tampados. Por conta disso, a sujeira e a água se acumulam ao fim da rua, fazendo com que o asfalto ceda. Ele fala sobre a situação. O problema maior aqui é os bueiros tampados, as ruas estão totalmente em caos. Há tempo esse bairro que está sendo esquecido aqui. E a gente vê a época da eleição, eles prometeu que ia estar vindo ver esse bairro aqui, que ia estar dando atenção maior para esse bairro, mas a gente viu que só ficou na promessa. E está aí, os bueiros estão entupidos, as ruas sendo esburacadas. E a tendência é piorar cada vez mais, porque a água não tem para onde ir. A tendência maior é a água infiltrar embaixo do asfalto e estourar cada vez mais. Então a gente está vendo que é um problema bem... que tem que ser solucionado o mais rápido possível. Porque a gente paga imposto, tudo, e a gente vê isso aí acontecendo. Se a gente não pagar imposto, sabe o que acontece. Então, é o que a gente esperamos aí, que a prefeitura venha dar uma atenção maior para esse bairro aqui, dessa rua aqui. Não só aqui embaixo, mas também desde lá de cima, os bueiros estão totalmente em caos. Aqui na Jardim América, ali desde o Europa, ali vindo de lá para cá, está meio complicado aqui a situação. Bom, a gente pode perceber que na rua uma vala se abriu, toda sujeira, pedra, terra, vem cair aqui tudo no final da rua, com a rua Equador. E os bueiros aqui, eles estão entupidos. Ou seja, a tendência é que isso se torne realmente um transtorno maior. Exato. É perigoso para crianças que passam por aqui, né? A gente vê buracos aí, que nem recentemente minha cunhada, ela caiu aí à noite aí, né? Porque não viu o buraco ali, torceu o pé. É perigoso para crianças que trafegam aí, ciclista, pessoas que passam de moto. É perigoso até para carro também que passa aí. Então é uma situação bem complicada, né? Bem constrangedora para a gente que mora aqui. Edivaldo há quase um mês entrou em contato com o prefeito Johnny Lema, através das redes sociais. De acordo com ele, houve resposta, mas nenhuma solução. Exato. Foi mais ou menos há um mês, há um mês e meio. Entrei em contato com o senhor prefeito e ele respondeu, né? Ele falou que ia estar mandando uma equipe dele vindo aqui ver, né? A situação aqui, resolvendo o problema, mas até agora eu estou esperando, né? A situação não foi resolvida e é o que a gente espera que a solução venha o mais rápido possível, né? O senhor prefeito aí, ele deixou muito a desejar, né? Nossa equipe esteve na Secretaria de Serviços Públicos e Infraestrutura para falar com o secretário Ismael Martins. Porém, o mesmo encontrava-se no distrito de São Martinho. Por conta disso, não tivemos uma resposta sobre este caso.